Bancada de maquiagem. Isso aqui pode fazer com que a gente se maquie mais no dia a dia ou não. Uma coisa que é muito importante a gente prestar atenção é que quanto mais espaço a gente tem, mais esse espaço precisa ser organizado. Olha só, a gente está aqui num lugar que tem uma bancada maravilhosa de maquiagem, com um espelho na frente, outro espelho de detalhe aqui, mas quanto mais espaço, mesmo que já tenha divisórias que não são perfeitas para essa gaveta, se você não deixar tudo muito bem organizado, categorizado e setorizado, você vai acabar não se encontrando. Porque olha só, tem divisórias aqui que já eram da própria gaveta, mas não dá para se encontrar nessa gaveta. Simplesmente a pessoa vai acabar deixando de se maquiar ou deixando meia dúzia de maquiagem numa bolsinha. Por quê? Porque aqui, as coisas caem, ela não se encontra, está uma bagunça danada. Vamos resolver isso? A primeira coisa que eu vou fazer é tirar tudo de dentro dessa gaveta e arrancar essas divisórias que não são perfeitas para a maquiagem dela. E aí A primeira coisa que eu vou fazer é tirar tudo de dentro da gaveta, eu vou fazer isso? Bom, como você pode ver, a gente reorganizou toda essa bancada de maquiagem, não só melhorando o espaço aqui em cima da bancada, né? Com tudo que fica mais à mão, ou seja, pincéis, escova de cabelo, toda essa partinha do dia a dia. Tiramos aquela baguncinha que tinha aqui em cima e conseguimos alocar tudo dentro da gaveta. Só que agora está tudo categorizado, reorganado, inclusive coisas que ela usa aqui nessa área e que não necessariamente são coisas só de maquiagem ou cabelo. Tem alguns itens de unha aqui também, a lente de contato que também vem nessa hora da maquiagem. Então, quando a gente setoriza melhor a gaveta, fica tudo mais à vista, eu tenho certeza. Agora ela vai se maquiar muito melhor e muito mais rápido. E claro que mais uma vez eu usei todos os itens da linha Encaixa da Plazútil. Você na descrição desse vídeo vai encontrar informações sobre como encontrar essa linha na sua cidade, aonde você mora, para que você também possa organizar a sua bancada de maquiagem ou qualquer outro lugar da casa, porque Encaixa vai bem em todos os lugares da sua casa. Um beijo e até o próximo vídeo. Gente, é facilidade de achar um negócio aqui na gaveta. Muito mais fácil.